A situação do cabo-verdiano Anildo Monteiro foi analisada na reunião da Câmara de Coimbra. Anildo, que alegadamente sofre de problemas mentais, dorme nas ruas da Baixa de Coimbra, come diretamente dos caixotes do lixo e defeca em qualquer local público, sem podores. O comerciante Luís Fernandes, acompanhado por um grupo de 20 cidadãos, alertou para um caso de saúde pública que exige solução urgente. Na consulta que falou muito bem, até brincou, estava perfeitamente de saúde, bem de saúde, estava capaz da sua decisão e, portanto, estávamos perante um costume social. E então perguntei à Sra. Procuradora se comer do lixo, dos jacos do lixo diretamente, beber água com esprocada, dormir onde calha, defecar em qualquer praça durante o dia, pública sem podor, se isto é um costume social. A Sra. Procuradora diz que realmente que lamenta, que é verdade, que até compreende, mas que não pode fazer nada. Luís Fernandes, porta-voz dos munícipes, não espera muito do caso de Anildo Monteiro. Este caso do Anildo, acho que espero a morte dele, porque ele vai morrer, não tardará muito, vai morrer. E, portanto, no fundo, sinceramente o que espero é que hagam mola em pedra dura e que, no fundo, que se vá sensibilizando estas pessoas. Eu já acompanho vários casos deste género, de certa maneira, petrificados na lei de saúde mental. E, portanto, tenho esperança que acabem por ver que realmente esta lei de saúde mental assente em direitos, liberdades e garantias, não é realmente, não defende a integridade de uma pessoa que não está capaz, como é o caso do Anildo Monteiro. Portanto, tenho esperança que realmente reflitam e o legislador faça alterações, de modo a que estas situações não se repitem. Os 20 cidadãos presentes, como foi sugerido, podem avançar para a subscrição de uma carta a pedir um novo internamento compulsivo de Anildo Monteiro. Por recomendação do Presidente da Câmara de Coimbra, João Paulo Barbosa de Melo, quando for entregue às autoridades, a carta subscrita pelo Grupo de Cidadãos será acompanhada pela ata da sessão camarária. Obrigado.